Ah, Jericaba Ah, Jericaba Filho das selvas Filho das águas Acorrentado Martirizado Souberte ao tiro Da tua vida Ganhaste a glória Fizeste a história Mil vezes morte Que secativo E nas águas do rio gigante O teu corpo gigante ficou E de negro te giram seis águas Para sempre Para sempre num grito de dor Muitas vezes Das matas Na trança Tua sombra se ergue viril Prado de fé e esperanças Nos destinos do grande Brasil Ah, Jericaba Ah, Jericaba Filho das selvas Filho das águas Acorrentado 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 Martirizado Souberte ao tiro Souberte ao tiro Gigante O teu corpo gigante O teu corpo gigante ficou E de negro te giram seis águas Para sempre Para sempre num grito de dor Muitas vezes Muitas vezes Nas matas Na trança Tua sombra se ergue viril Prado de fé Prado de fé e esperanças Dos destinos do grande Brasil Prado de fé e esperanças Dos destinos do grande Brasil Nos destinos do grande Brasil Desmarai Seminismos No Tua sombra Segunda E Em Trata E O que é isso?